Olha só, a maioria dos dispositivos de segurança exige que a pessoa aperte um botão do pânico, por exemplo, ou algo nesse sentido. Mas eu estou aqui com dois pesquisadores que desenvolveram uma pulseira inteligente que auxilia na proteção de quem possui alguma medida protetiva. Essa é uma primeira ideia que pode ser ampliada. Então, para explicar melhor aí sobre esse assunto, eu recebo aqui o Edson Dornelis. Edson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a oportunidade de falar um pouco desse dispositivo. E o dispositivo, a ideia nasceu devido ao histórico familiar da minha mãe sofrer, ter sofrido muita agressão física, entendeu? E eu ter uma irmã que foi assassinada também pelo cônjuge, pelo marido dela. E a partir dali surgiu essa vontade de ajudar, colaborar com as mulheres, porque é gritante o número de mulheres assassinadas aqui no país. O número de violência gerada através da coletividade masculina em cima de mulheres. Então, daí surgiu essa vontade, essa necessidade, há dez anos atrás, eu consegui elaborar esse projeto, entendeu? Que ainda faltava o conhecimento técnico e vários outros fatores. Foi daí que um dia na igreja eu acabei conhecendo o Cristiano Lewandowski, nós somos da mesma igreja. E aí também acabei descobrindo que ele também já tinha outras patentes. Daí foi onde conseguimos, junto, elaborar e desenvolver melhor essa ideia, né? Para que chegue de um modo mais rápido possível, que a gente consiga colaborar para que menos mulheres sejam violentadas, menos mulheres sejam assassinadas. Passam, passam por violência. Edson, lamento muito, né? Por tudo que você passou. Obrigado. E as invenções, as pesquisas, muitas vezes elas surgem de uma necessidade ou de uma dor, né? De uma dor. No seu caso, foi de uma dor. Ontem nós tratamos desse tema aqui no Tarubacidade, da violência contra a mulher, falamos das medidas protetivas e dos companheiros que às vezes nem obedecem essas medidas protetivas, são presos, são soltos e elas continuam sempre no risco. Então, é muito importante saber que vocês estudam, né? Pesquisam há mais de 10 anos e desenvolveram esse dispositivo. E agora eu quero falar com o Cristiano Lewandowski para explicar tecnicamente, né? Como que essa pulseira funciona. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa ideia magnífica que o nosso amigo Edson teve. E quando que eu entrei nesse projeto junto com ele foi esse ano passado e a gente decidiu desenvolver. Eu estou avaliando o projeto dele e vendo também os dados que hoje tem no mercado, nosso... Os dados que são disponíveis, né? Das agressões. Em 2022, no primeiro semestre de 2022, foi 699 mulheres agredidas com medidas protetivas, né? Mortas, 699. Quatro mulheres ao dia, mortas, né? Mulheres que receberam a medida protetiva. E quando ela recebe essa medida protetiva, a pessoa não pode chegar perto dela. E mesmo assim eles desobedecem a essa medida judicial, chegam perto das mulheres e acabam agredindo, matando elas. Às vezes até sobra mesmo para os filhos, né? Então, vendo isso, a gente tentou desenvolver exatamente a ideia, pegar a ideia do Edson e concretizar ela. E foi o que a gente fez, né? A gente fez esse equipamento, esse é um dispositivo. Até o Edson tem muito parecido com um dispositivo parecido aqui para o Edson. Ela é uma pulseira, é uma pulseira simples, discreta. Por que discreta? Primeira coisa, uma mulher quando sofre uma agressão e pede ajuda, ela está desesperada, com medo da morte dos filhos. Muitas vezes elas têm que mudar de cidade, largar sua profissão, seu emprego, mudar de estado. Se esconder. Fugindo, se escondendo. Por quê? Porque ela não se sente segura. Então, esse dispositivo, ele tem a seguinte característica. Ela permite saber que o indivíduo está se aproximando dela, tá? Ela, através do sistema de Bluetooth, conversando com o celular dela, ela consegue ver de que lado ele está vindo. E por que de que lado ele está vindo? Porque muitas vezes o indivíduo chega de surpresa e acaba... Ela não tem reação, não tem como fugir, não tem como esconder. Então, a gente pensou nisso. E através do sistema via rádio, ela consegue... A pulseira vibra e também, através de luz sonora, indica para ela que aproximou a perto de mil metros de distância. Isso está conectado com o quê? Com o celular do agressor? Isso, exato. Não, não. Isso é muito importante. Boa pergunta. Quando a pessoa recebe a medida protetiva, ele é condenado a não chegar perto do indivíduo, nós estamos dando essa tecnologia para a justiça. Estamos dando isso à disposição para a justiça, para que eles possam colocar isso na mão do indivíduo e na mão dela. São duas pulseiras, então. Uma que ele recebe e outra que ela recebe. Se ele abrir a pulseira, ela vai saber, vai tocar o sinal para ela. Ela vai saber e vai buscar ajuda. Se ele chegar perto, ela vai saber e vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda da polícia, vai buscar... É uma alternativa, né? Na realidade, é uma alternativa que ela tem. Parece simples. Entendeu? É uma coisa simples e é uma alternativa que ela tem de salvar tanto a vida dela quanto a vida dos filhos, depende do grau de agressão do agressor, né? E isso aí é muito importante porque além de ser um dispositivo que vai proteger ela, também vai proteger o réu. Porque muitas vezes a mulher também pode infringir a lei, né? Ela pode ter chegado perto dele de alguma forma para talvez prejudicá-lo. Isso aí vai demonstrar. Para dizer que ele descumpriu a medida? Isso vale para ambos os gêneros, para o homem, para a mulher, para quem for, o casal, em si o casal, né? Se alguém tiver essa medida protetiva, pode usar. A gente está dando uma alternativa para o governo. Hoje tem muitas mortes e não existia um dispositivo como esse. Hoje a gente tem um dispositivo como esse. É, até porque a gente sabe que a medida protetiva, ela é um paliativo só dentro dessa situação de agressão, porque o agressor normalmente vai descumpri-la, né? Porque se ele é uma pessoa que já descumpre a regra de respeito a uma mulher, descumprir um documento, um papel, fica muito fácil. Então, por isso essas histórias se repetem, essas mortes acontecem e a gente precisa de algo a mais realmente nesse sentido. O ano passado teve uma notícia muito triste, a gente estava desenvolvendo o projeto e teve uma moça aqui pertinho, Francisco Beltrão. Ela tinha medida protetiva, ela se mudou de cidade, trabalhou em Francisco Beltrão, foi trabalhar no novo Mofato, um supermercado, né? Não sei se é um Mofato, é um supermercado. E ela estava tocando a sua vida, já fazia um ano e pouco da separação, só que o indivíduo pensa que é dono, né? Achou a ex-mulher, o local, foi até o local, saiu nos noticiários, né? E esperou ela no carro onde ela ia entrar. Chegando no carro, ele matou ela e se matou depois. Os filhos nem foram no velório dele. Que injustiça. Se ela estivesse com o nosso equipamento, ela ia identificar que ele estaria perto, ia identificar o local e ia pro local oposto e ia chamar a polícia, olha, está perto. E esse perto é perto quanto, Cristiano? Até mil metros. Mil metros. Pra que ela tenha tempo, né? Sim. Entrar em contato com a polícia, aqui em Cascavel, por exemplo, com a Patrulha Maria da Penha, ou se esconder e se proteger. Sim, e a pulseira, ela vai vir com dispositivo, que nem esse aqui. Um microfone. Essa pulseira vai vir com dispositivo, se ele destacar, dá dentro do sistema da polícia que destacou. Do sistema da caneleira eletrônica. É, exatamente. O nosso pedido de patente, ele diz que pode ser uma pulseira, pode ser um colar, pode ser uma tonazadeira pequenininha. Algo que a mulher não seja identificada que ela está usando isso. Tá discreto. De cor, o que ela quiser, de cor diferente, que é preto, vermelho, quer usar como adorno, não tem problema. Porque que ela possa seguir sua vida de novo, namorar, ter novos objetivos, né? Porque não vira um estigma também, né? Algo discreto, pra não ser aquela coisa enorme. Às vezes a pessoa vai se aproximar, opa, essa pessoa tem uma medida protetiva, eu não quero problema pra mim, e ela acaba não seguindo a vida dela. Então, o nosso objetivo também é cuidar desses detalhes, pra que a pessoa possa seguir sua vida com segurança, né? E principalmente poder dormir, né? É, gente. E o agressor também, né? E o agressor, ele também não vai ficar com aquela imagem de bandido. Porque geralmente é o bandido que usa a tornozeleira. Se fosse a tornozeleira, ficaria até ruim pra ele. Porque talvez só uma, às vezes uma ameaça que ele fez ali, até sem, na hora de cabeça quente ali, não vai constrangir ele também. Ele também vai poder andar tranquilo, entendeu? De cabeça erguida, continuar a vida dele, até que outras medidas serão tomadas, né? Gente, fantástico. Em que processo, né? Em que estágio vocês estão? Patente, ok? Nós estamos, assim, em busca de investidor. Aí, gente, ó. Em busca de investidor. É. Nós temos uma solução pra hoje, uma solução de segurança nacional. Nós temos dados aí com quatro mortes ao dia, é um dos dados consideráveis, né? Se for pegar a Secretaria de Segurança do Estado, de cada um dos estados, individualmente, eles podem nos procurar. Pode entrar em contato conosco, a gente está aberto à parceria. O nosso objetivo, em primeiro lugar, é salvar vidas. Desde que eu e o Edson trabalhamos, eu gostei muito que o Edson falou. Eu quero desenvolver isso pra salvar vidas. Eu, Edson. Amém. Então, vamos lá. Vamos salvar vidas. E o nosso sonho é que Cascavel seja a primeira cidade modelo, né? Seria um sonho pra mim, pro Cristiano, uma realização de poder estar usando aqui, né? Uma cidade modelo, né? Pra que isso aí seja... Chegue o mais rápido, né? Possa partir daqui, né? Porque dá dó na gente que tem filha, a gente que tem irmão, a gente que tem mãe, passou por tudo. A gente fica bem sentido, né? Eu tô emocionado um pouco aqui agora. Mas é um recurso que nós temos pra colaborar com a sociedade. É o pouquinho que a gente tá dando da gente. Edson, uma ideia fantástica, né? Você usar da sua dor pra tentar evitar a dor do próximo. Então, você que tem empresa, você que acompanhou essa entrevista aqui, você que conhece alguém que possa ser investidor, né? Pra esse projeto incrível que pode salvar a vida de tantas mulheres, compartilhe, tá? Entra no nosso portal depois, tarubanews.com, pega essa entrevista, compartilha com as pessoas que você conhece e que podem ser potenciais investidores, porque a ideia é incrível. Tô muito feliz de divulgar isso aqui no meu programa. Contem comigo, voltem mais vezes e vamos encontrar esses investidores pra salvar vidas. Obrigada, Cristiano. Obrigada. Vamos deixar um telefone de contato? O telefone pra contato meu é da empresa, né? 998-39-2007. Repete pra gente, Edson. 998-39-2007. O nome da empresa é La Barba Black Style, que tá lá no Instagram. Tá certo. Obrigada, boa sorte a vocês. Parabéns pela ideia. Parabéns pela ideia. Parabéns pela ideia. Parabéns pela ideia.